Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar uma promoção de PAIG 1 e LEV 2 no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Será então aberto o painel da Shopify e o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral até o botão escrito descontos. Então vamos clicar. Será então aberto a página de descontos e promoções e daqui o que nós iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão criar desconto. Com isso vai abrir uma aba pra gente selecionar o tipo de desconto. E o desconto que a gente quer é o compre X e leve Y. Então vamos clicar e será aberto uma página de configuração. E aqui basicamente nesse desconto que seria um cupom de desconto compre X e leve Y a pessoa vai comprar tantas unidades de um produto e vai levar outro exemplo. Compre 1 e leve 2. A primeira configuração que a gente pode fazer é o código do desconto ou desconto automático. Você pode colocar um código ou seja a pessoa só vai ter o desconto se ela usar o cupom ou você pode colocar o desconto automático se assim que chegar a quantidade de produto o desconto é automaticamente colocado no carrinho. Então eu vou colocar desconto automático e vou fazer promoção. Compre 1 e leve 2. Após isso agora vai ter cliente compra. Aí tem quantidade mínima de itens ou valor mínimo de pedido. Eu vou colocar aqui quantidade mínima de itens e vou colocar quantidade 1. E aí qualquer item D. Aí você pode escolher produtos específicos ou coleções específicas. Se você quiser você consegue adicionar uma coleção inteira ou produtos específicos. Eu vou selecionar os produtos específicos e vou vir aqui em pesquisar produto no lado da direita e no botão acessar e vou clicar. E com isso vai ter todos os produtos aqui e eu vou selecionar as camisetas. Então selecionei as camisetas. Você vai selecionar quais os produtos que você quer que participe dessa promoção e vou clicar no lado da direita. E após adicionar então ele já adicionou meu produto e abaixo vai ter a opção de cliente recebe. E aqui então nós vamos informar qual vai ser a promoção que o cliente vai receber. Eu vou colocar aqui quantidade como 1. Então o cliente ele vai ter que comprar 1 e ele vai ganhar 1. Se você fizer por exemplo a promoção compre 2 e leve 3. Você vai botar aqui na quantidade 2. O cliente tem que comprar, ele tem que comprar 2 e ele vai receber 1 de graça. Mas no caso eu vou botar compre 1 e leve 2. Então eu vou colocar aqui na quantidade como o cliente compra 1 e ele vai receber 1 de graça. E após botar a quantidade, aqui ele vai qualquer item de produto específico e coleção, mesma coisa. E pesquisar produtos, vamos de um lado e vamos colocar acessar e adicionar os produtos que fazem parte da promoção. Você pode colocar apenas um único produto. Fica ao seu critério. Então se você quiser fazer a promoção para um único produto você pode. E nessa promoção como adicionei 3 produtos no cliente compra e o cliente recebe. Se o cliente por exemplo comprar uma camiseta vermelha e uma camiseta roxa que está aqui, camiseta rose to be. A com valor mais barato vai entrar em desconto. Então ele vai poder escolher qualquer dos 3 modelos aqui independente e vai ganhar que estiver mais barata como gratuito. E abaixo vai ter a opção com desconto. E aqui você pode, percentual, você pode colocar em percentual. Valor de desconto é o gratuito. Eu vou colocar a opção de gratuito. E você também pode definir um número máximo de usos por pedido. Então aqui a gente pode colocar um número máximo, ou seja, nesse número se o cliente comprar e você não definir. O cliente pode comprar por exemplo 6 camisetas, 3 vão vir de graça e 3 ele vai pagar. No caso eu vou colocar apenas um número máximo de uso. Então apenas em um pedido ele vai poder comprar apenas uma camiseta e ganhar outra. Se ele botar por exemplo 4 camisetas, 3 ele vai pagar e uma vai sair de graça. Em abaixo, como eu escolhi desconto automático, ou seja, ele não vai ter que aplicar um código. Aqui ele já vai falar que a disponibilidade, o desconto é aplicado automaticamente a todos os canais de venda. Vamos deixar assim. Combinações. Você pode escolher combinações de outros descontos. Então você pode combinar essa promoção desconto em produto, pedido ou frete. Que aí se você tiver outros cupons o cliente pode adicionar todos ao carrinho. Eu vou deixar desmarcado. E por fim tem as datas ativas. Aqui você consegue definir uma data de início. Se você não colocar nenhuma data é no momento que você criou. Esse cupom ele já começa a funcionar. Ou você pode especificar para ele começar apenas em uma data em horário específico. E também definir uma data de término. Então a partir de x dia ele para de funcionar. E assim você consegue criar suas campanhas mais organizadas. E são essas configurações então para fazer uma promoção do compre x e leve y. Então compre 1 e leve 2. Ou por exemplo compre 2 e leve 3. E fica ao seu critério. Então após fazer isso tudo vamos no lado direito abaixo. E clicar no botão salvar desconto. E agora a promoção já foi criada com sucesso. Então se eu acessar por exemplo a minha loja. Eu vou vir em qualquer produto. Nesse exemplo essa camiseta aqui do Rose to Be. E vou adicionar 1 ao carrinho. Adicionei ele ficou com o valor normal. Porém agora se eu vir adicionar uma nova camiseta. Vai ser marcada a promoção compre 1 e leve 2. Então aqui um vai ficar com desconto de 100%. E o outro vai ficar no valor normal. E assim você pode fazer campanhas de produtos específicos. E fica ao seu critério. Porém agora você já aprendeu corretamente como criar promoções do tipo compre x e leve y. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe o like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.